Aconheceu e as paradas lotadas Alegria, Tom Zé, define assim, expressando sabedoria Vamos fazer uma confissão, um desabarco Nem mesmo este cansaço que eu sinto Nem mesmo a vida cara como está Não ligo se chover o ano inteiro Com dinheiro ou sem dinheiro Eu não deixo de te amar